E aí, eita! Eita! Mais um Avisa Tracklist começando ainda em São Paulo, que a gente tá por aqui. Fazendo intercâmbio, né Lu? Fazendo intercâmbio. Eu sou a Luciana Lino. Eu sou o Rodrigo Neves. E essa é a segunda temporada do Avisa Tracklist. Você pode conferir todos os episódios no nosso canal do YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Aproveita pra se inscrever no canal, pra não perder nada. E segue a gente nas redes sociais. Estamos como Tracklist, Avisa Tracklist. Ali a gente coloca uns bastidores, conteúdos exclusivos, informações sobre os outros episódios que só tem lá. Então, vamos seguir, né? Exatamente, vamos seguir. Ah, eu tô ansioso pra chamar essa convidada. Porque eu sempre quis esse papo. É uma pessoa que eu acompanho, que eu admiro. É a gente do Tracklist. É, e tô falando de mim, mas é realmente isso. Mas pra trazer que a gente tem essa proximidade. Tem, sempre falamos muito sobre ela. Porque ela é cantora, atriz, apresentadora, mãe do Luca e uma das melhores conselheiras do Brasil. Verdade. Ai, meu Deus, vem pra cá. Peraí, 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 peraí. Ah! Pepita! Ah, fredoso, né? Até caiu aqui as coisas. Até caiu, meu filho. Porque eu fiquei nervosa. Cara, olha, eu amei essa entrada. Esse convite aí foi perfeito. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que esse lance de conselheira é muito louco isso, né? Muita gente me pergunta como é que eu tenho essa essência. Eu acho que desde a época de escola, eu era assim. Eu amava quando chegava segunda-feira. Eu odiava quando chegava sexta. Porque sexta era o último dia de aula. E aí, final de semana, cada um ia fazer as suas coisas. E eu amava quando chegava segunda-feira, início de semana, porque eu ia encontrar algumas pessoas da escola. E a gente ia trocar figurinha pra saber como foi o final de semana e entender. E cada momento eu escutava uma história diferente, de um jeito diferente. E aí, eu acho que isso foi me alimentando a me tornar essa pessoa que eu sou hoje, assim, sabe? O tempo vai passando, você vai se permitindo, entendendo e compreendendo. Então, as coisas vão ficando muito mais fáceis pra você se dirigir em caminhos que a vida faz acontecer. Queria ter, na escola, a Pepita me dando conselhos. Queria também. A minha vida ia ser tão mais fácil. Pepita, a gente tem um mimo pra você, tá? Porque a gente quer agradecer pela sua presença. A gente dá um presentinho. A gente vai te entregar. Eita, eita, eita. É exclusivo o seu post feito pelo Arroba Foster Lens. Olha. Que linda. Eu amei. Obrigada. Por favor, leia pra gente os dizeres aqui no cantinho. Ó, cantora, atriz, apresentadora. Madrinha de bateria. Isso é verdade. Eu sou madrinha de bateria. E mãe do Lucas Antônio. Essa daqui sou eu mesmo. Eu acho que tudo que tá aqui é pura verdade. Eu me tornei madrinha de bateria numa escola que teve Jorge Lafon como a primeira madrinha de bateria dessa escola. E depois de 21 anos, me ter meu corpo na frente de uma bateria é muito louco isso. O Nido de São Lucas me recebeu com todo carinho, com todo respeito. A gente não pode ser doce e dizer que não é um ambiente machista. É um ambiente machista, sabe? Às vezes a gente sente uns olhares como se diz, opa, sabe? Mas você tá ali. E eu tô amando essa experiência. É louco, é porque eu tenho que me dividir como mãe e cumprir a agenda de ensaio. Mas eu tô amando essa experiência. Tô muito feliz com isso. E quero ver mais mulheres como eu governando uma escola de samba. Como presidente de escola de samba, como diretora de escola de samba, como porta-bandeira, como comandando uma bateria. Eu acho que precisa disso. E se eu conseguir quebrar esse primeiro tijolo desse muro, eu acho que a gente consegue quebrar os outros. E tá conseguindo, né? E tem que estar. Você falou do machismo, mas tem que estar lá, tem que continuar e combater mesmo. E o maior espaço na existência. Sim, eu acho que o primeiro passo foi o meu presidente ter acreditado em mim. Sabe? O meu presidente acreditou, me respeitou e me colocou ali. E aí, quando eu recebi o convite, a primeira pergunta que eu fiz pra ele, eu falei, você vai colocar a camisa ou vestir a camisa? Você tá pronto? E aí ele foi num bom tom e disse pra mim, eu vou vestir a camisa e eu tô com você. E é isso. A escola toda me recebe com muito carinho. Dia de ensaio, eu amo. E sempre crio situações assim, meio louca, né? Porque ao mesmo tempo, eu tô ali pra sambar. Eu acho que madrinha de bateria é como se fosse uma mãe. E isso pra mim é muito louco, né? E ao mesmo tempo, eu tô ali sambando, ao mesmo tempo, quando você vai ver, eu já tô tocando chocalho, que eu tô amando essa experiência de tocar chocalho. Como é que tá sendo a rotina, o dia a dia? Como é que é a rotina de ensaio? Então, o ensaio são todas as sexta-feira. Começa às sete da noite e acaba uma da manhã. Nossa! E aí tem ensaio de quadra e ensaio de bateria. E fora essa situação toda, tem a preparação pra avenida, né? Que você tem que se preparar pra avenida. E aí, é treino, é dieta, muda toda a sua alimentação, muda todo o seu ritmo, porque são um bom tempo. Pra vocês, passa bem rápido, mas pra gente é bem longo o tempo que a gente fica no AMB, sabe? E eu falo, gente, será que eu vou conseguir? Às vezes, em alguns momentos, eu falo, meu Deus! Vai, vai, vai! Vai, sim! Muito legal, Pepita! E olha, a gente tem muitos assuntos legais pra falar com você hoje, muita coisa boa. E queria começar falando da sua carreira musical. Sim. Que você começou a ficar muito conhecida na internet ali por volta de 2014, 2015, né? E a gente quer retomar um pouco esse seu início. Você começou a carreira artística como dançarina. Sim. E começou a bombar com a música Tô à Procura de um Homem. Tô à Procura de um Homem. Muito bom! A gente queria saber, Pepita, você sempre se viu como artista? Ou teve algum momento específico que você se deu conta disso? Cara, essa chave pra mim é muito nova. Sempre vai ser nova, sabe? Essa chave de... Ai, fulano é artista, sabe? É muito louco pra mim isso. Porque eu vivo num país que o meu corpo, a minha voz, a minha presença... As pessoas querem tirar e acham que eu não tenho que estar ali. Eu acho que não tem que ser aquilo dali. Quando eu surgi, eu surgi como dançarina. Eu era professora de lamberópica no Rio de Janeiro, no bairro de Marechal Hermes. Dentro de um lugar chamado Disco Voador. Templo do Charme. Caramba! E aí, nessa situação toda, eu comecei a dar aula de lamberópica e, de repente, um amigo falou... Pepita, me empresta sua voz pra botar numa música. E aí, eu falei, empresta a minha voz. Eu não entendi o que ele tava falando, porque era um mundo muito novo pra mim. E aí, eu fui no estúdio e eu falei essa frase. Tô à procura de um homem que vai me deliciar. Pepita aqui no funk vai te ensinar a dançar. Eu tô louca pra rebolar. Só isso que eu falei. E aí, ele montou um instrumental ali e virou funk. O primeiro lugar que me recebeu com muito carinho e me abraçou foi São Paulo. Eu acho que eu me dou muito bem com São Paulo, que eu faço aniversário junto com São Paulo. 25 de janeiro. Então, São Paulo me abraçou de um jeito muito louco. E aí, quando eu pisei no primeiro palco aqui em São Paulo, que eu vi as pessoas cantando a música, eu dei uma travada no sentido assim... Opa! Ei! Tem coisa aqui. Eu não tô conseguindo entender. O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Eu fui me permitindo a entender o que era ser cantora de funk. E aí, eu via muito vídeo da Valesca, eu via muito vídeo de Tati, que é babarraco, MC Katia, que foi uma perca, assim, surreal pra mim. E aí, eu começava a ver os vídeos delas, como elas se portavam no palco assim, como elas dirigiam o microfone, como elas comandavam. Se inspiravam ali mesmo, né? Isso, um palco. Porque botar a boca no microfone é tranquilo, como a gente tá fazendo. Mas você comandar um show e fazer as pessoas te olharem ali, parar pra te ver. Eu falei, gente, eu acho que eu não vou conseguir isso. E aí, o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Eu fui pegando a manha do palco, do microfone, de me estressar com o operador de áudio. E aí, o tempo foi acontecendo e aconteceu de um jeito muito normal. E aí, eu fui começando a fazer show, pisei num lugar chamado Quintal do Funk. Que era gravado dentro de um bar. E aí, ali, virou um vídeo que foi virando um viral. As pessoas falavam tudo que eu falava no vídeo. Eu e as minhas meninas, a gente gosta. E aí, foi. Nesse meio tempo, ali, entrou no meu radar. E aí, me convidou pra gente fazer chifrudo. Chifrudo. Que eu preciso dizer que você entrando naquele clipe é um acontecimento. Sim. É um acontecimento. E assim, na minha vida, na minha bolha, nos meus amigos ali... Não, depois estourou o carnaval e tudo mais. Mas começou ali nessa bolha. Sim. Era a gente falando o que você fala. Era a gente cantando. Sim. E o rã, as pessoas acham que fazia parte da música. O rã era uma preparação que eu fazia com a minha fono antes de eu falar. E aí, eu precisava cantar. Tô, ela gritava pepita. Eu já tinha que vir. Tô à procura de um homem que vai me... E aí, quando ela falou, aí eu... Tava preparando. Aí eu já vim... Quem é que fortalece as quatro da madrugada? Aí eu falei... Aí foi. Mandei desse jeito. Quando eu mandei desse jeito, o produtor que fez essa música encaixou. E aí virou. Esse bordão que todo mundo repete. Mas tudo que eu falo na música, eu já falava no meu dia a dia com roda de amigas. Se não for me comer, não me tempera. Eu e as minhas meninas, a gente gosta de uma putaria, de uma sacanagem. Mas tem que respeitar. Tudo eu já falava sobre isso. Então foi muito fácil encaixar da música. Você levou a sua personalidade pra música. Toda. Pra música. Toda. Incrível. E aí a Lia me deixou muito à vontade. E aí depois dessa confusão toda, eu regravei um hino do Flamengo na minha versão. Que é... Uma vez piranha, sempre piranha. É maravilhoso. É maravilhoso. Também, ó. Nas minhas festas ali. Estava nas playlists. Maravilhoso, Pepita. E eu depois eu fico em casa e falo assim. Gente, de onde sai tanta maluquice na cabeça dessa jovem? Isso que eu ia te perguntar. Porque agora, né? Antes da gente começar a gravar a gravação, você tava falando. Minha cabeça, ela é a mil. Cara, de onde que vem esses bordões? Que viraram bordões, mas é você. Cara, eu acho que é muita coisa que eu falo assim. Falo assim. Esse... Eita, eita, eita. Eu falo muito, eita. Até quando vai começar o programa, é porque uma vez eu tropecei. Aí, eita, eita, que isso? E aí, ficou. Aí, eu falo com meus amigos. Quando meus amigos me contam uma coisa assim, muito louca, eu falo, eita, mentira, que isso? O eita é muito bom, né? É. Ele sai do pisar uma eita. Mas eu acho que é uma coisa carioca. É, pode ser. É verdade. É verdade. É isso. É verdade. Agora que eu tô morando no Rio, eu tô sentindo. E aí, esses bordões vêm muito assim, natural. Coloca no lugar dela cinco segundos, você vai entender a verdadeira história. Inclusive, escrito aqui. Tá escrito aqui, você falou assim. Mostra ali pra câmera. Mostra pra aquela câmera ali. Aqui, ó. Você coloca no lugar dela cinco segundos. Você vai entender a verdadeira história da vida dela. Maravilhoso. Então, é muito louco isso. Eu falo, gente, mas é, é, virou. E vai virando assim, sabe? Mas eu sempre faço coisas que eu acho que não vai virar. Eu acho normal no meu jeito de pensar. Mas aí, o povo já vai levando pro outro jeito. Aí vai virando, sabe? Como é natural também, acho que é por isso que viraliza. Porque não é uma coisa que você pensou e trabalhou pra poder viralizar. Que nem o que tá rodando aí, que eu falo do Rio. Ai, hoje tá um calor no Rio. Se eu colocar meu biquíni. Se eu colocar a parte de cima do biquíni. A minha produção sabe tudo aí, ó. Sabe? Ela sabe. Para pra comer o frango a passarinho. Do frango a passarinho. Eu não sei esse completo, mas... A linguiça cebolada. Da linguiça cebolada o ovo rosa. Perfeito. E aí, isso foi muito... Eu fiz isso dentro de um carro de aplicativo. Uau. Sabe? Sabe quando você quer fazer um story? Foi story. Foi story. E indo pro Rio. Ah, caramba. Nem de nada, tá vendo? Incrível. E a gente repercute, não tem jeito. A gente falou um pouquinho aí do seu início como dançarina, a carreira musical. Mas você é uma artista multifacetada. Você sabe disso agora, né? Que você... Enfim. Trabalha com música. Mas eu acho que eu fui obrigada a me moldar de vários jeitos, criar... Eu acho que é uma verdadeira camaleoa, sabe? Tem dentro de mim. Porque eu sempre me permito, assim... Se eu quiser cantar, eu canto. Se eu quiser apresentar, eu apresento. Se eu quiser interpretar, eu vou interpretar. E, assim, a gente vai se permitindo a vida acontecer. Eu nunca tive medo de nada, assim. Então, por isso que as coisas vão no hino de um jeito assim, sabe? Quando eu me vejo numa série, quando eu me vejo num filme, eu falo... Caramba! Que doido isso! Eu saí de lá do Rio de Janeiro, vim morar em São Paulo. E quantas chaves eu consegui virar. Quantos lugares eu consegui pisar que eu não imaginava pisar. É uma trajetória linda. É. Mas é um pouco assustadora também que você fala... Caramba! Você teve coragem. Você é uma mulher muito corajosa. Sim. 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 Muito. Exatamente. E você também precisou ser, né? Sim. Eu acho que o preconceito, os tapas, os empurrões, os beliscões me fez eu me tornar assim. Sabe? Sim. Eu posso estar com a melhor roupa. Eu sempre ando com o colete à prova de bala. Porque eu sei que, de repente, vai vir uma fala, um olhar. Ou num aeroporto, ou num elevador, ou num hospital, ou dentro de um carro de aplicativo. E eu tenho que estar pronta. Então é muito doido e, ao mesmo tempo, muito triste que a gente anda 24 horas blindada. A gente está sempre pronta. Sabe? Você falou verde seu... E você fala uma coisa que é a realidade da nossa comunidade LGBTQIA+. Sim. A gente... Vive com medo. Sim. A gente vive... É triste. É triste essa dura realidade. Mas a gente tem que seguir. A gente tem que ser corajoso. Sim. A gente tem que ser corajoso. A gente tem que acreditar na gente. Não adianta um amigo falar. Ah, eu acredito em você. É a fala dele. E a sua fala. Você acredita em você? E eu sempre acreditei em mim. Eu acho que é por isso que eu estou sentado aqui hoje. Eu sempre acreditei em mim como filha. como esposa, como empresária, como artista, como mãe hoje. Eu sempre acreditei em mim. Eu sempre tive a minha mente muito positiva para isso. De vez em quando pode entrar uma frase e me atravessar e me deixar meia... Mas dois, três dias eu fico meia ou depois eu volto. E volto mais forte do que do jeito que você me deixou. E você leva isso para outras pessoas. Sim. E aí é o assunto que eu vou falar agora. Que é o Cartas para a Pevita. Que é um dos seus projetos de maior sucesso. Com certeza. Virou livro. Sim. Começou ali no Instagram. Você dando um conselho para as pessoas que mandavam coisas para você. E aí eu queria que você falasse da importância desse projeto na sua vida. E a gente sabe que ele está voltando agora. Exato. Cara, o Cartas para a Pevita é muito louco isso. Quando chegou o IGTV aqui para a gente, 50 pessoas foram selecionadas para ter a primeira. Apenas 50? Apenas 50 pessoas. E aí o Instagram me convidou. E aí eu gravei. Um vídeo. Que é um vídeo que, para quem não lembra, é um vídeo que ele, na época, não era permitido publicar vídeo longo. Sim. E aí a gente conseguiu publicar, acho que era até 5 minutos, 10. Acho que era até 10 minutos. Foi aumentando isso. E aí eu gravei o vídeo, mandei para o Instagram. O Instagram ficou louco. Com a ideia que eu tive. E aí virou case do Instagram. Em todos os projetos é mostrado isso. E aí comecei a gravar. Gravei o programa, primeira temporada. Foi assustador para mim, me deu muito medo. Tinha dias que eu levava todas as histórias para a minha casa e horas no banheiro, querendo entender por que a pessoa passava daquilo. Sim. E querendo procurar aquela pessoa. E aí um belo dia eu liguei para a Fátima Pissarra, que é minha sócia no Carta para a Pepita, e disse para ela que não queria mais gravar o programa, que eu não me via mais ali. Caramba. Ela disse para mim, é um direito seu, eu não posso te obrigar. Nesse mesmo dia eu estava no Rio com um grande amigo. Ele me levou numa boate. E aí quando eu me aproximei até o bar para pegar uma bebida, chegou um menino do meu lado e falou assim, eu amo o seu programa, o seu programa muda a minha vida. E você, o seu jeito de falar é muito acalenta, me acalenta assim. Aí eu, ai que legal. Corri para o banheiro, quatro e pouca da manhã. Espera aí. Voltou, né? Eu vou voltar, eu vou voltar. Aí no outro dia ela, Priscila, como é que você me manda uma mensagem quatro da manhã dizendo que vai voltar e tal? Então assim, para mim, é um programa que muda vidas. E aí teve uma época que o programa foi gravado direto da minha casa e depois eu voltei para o estúdio e agora a gente volta para o estúdio de novo. Mas assim, é um programa que passou por todas as fases da minha vida. Passou logo quando eu vim morar em São Paulo, depois eu me casei, o programa existia na minha vida e hoje eu como mãe o programa está na minha vida. E vai ter alguma diferença desse retorno para o que era antes? Tudo. Tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente. Vai ter quadros, vai ter convidados, convidados que são bem polêmicos mesmo, que não tem papo na língua, eles falam mesmo. E a minha querida carta continua. Eu acho que a carta, para mim, ela me conta histórias maravilhosas e me dá conselhos também. O Carta para Pepita, para mim, ele me fez virar coach sem nunca ter feito curso de coach. Então, falar do amor do outro, de uma vivência do outro, é muito complicado isso. E o mais complicado isso são pessoas que me conhecem pela tela de um celular e confiar em me contar uma história. As pessoas seriam em vontade para mandar. E, assim, muito, muito. Mas é porque você passa isso para a gente que está te acompanhando da telinha. A gente se sente tão... Com certeza. E é muito louco que, como o programa parou, eu ia para o shopping, para o mercado, e as pessoas queriam me contar as histórias na fila. Pepita, deixa eu te contar uma história. A Pepita lá com o carrinho de ser na casa. Aí ela falava assim, como é que eu... O que eu acho que eu devo voltar para ele? E aí a fila... E eu amava. Você gostava? Eu amava no sentido assim, gente, como é que a pessoa confia em mim? E aí, quando chegou a negociação da gente ir para a casa nova, o programa novo, essas coisas todas, eu falei, gente, é isso. É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. E aí a gente anunciou que o programa volta. E aí a internet ficou meio... Assim, logo quando eu anunciei para as pessoas mandarem a sua história, em um dia a gente bateu 1.800 cartas. Nossa. O e-mail travou. Meu Deus. De um jeito assim que a gente não recebia mais e não conseguia mais mexer no e-mail. E aí, com o tempo, a gente foi organizando e selecionando. Então, assim, o meu intuito é, eu chego no estúdio, vou para a parte de figurina e maquiagem, depois eu vou para a parte de microfone, sou microfonada e vou entender. Então, todas as reações que eu tenho no programa é muito real. Eu não uso ponto, não tenho diretor, eu tenho apoio. Porque as pessoas que trabalham comigo falam que é muito difícil me dirigir. Eu sou muito dirigível, muito rápida. E não tenho muita coisa. E eu também tenho pavor de roteiro, eu não consigo acompanhar um roteiro, eu não consigo ler um roteiro. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu faço a gente... Quando a gente vai fazer roteiro aqui, eu falo, pelo amor de Deus, eu não quero seguir. É, sabe por quê? Porque tem tanta coisa que sai espontânea. Sim, sim. É legal ter um apoio ali, uma coisa ou outra, mas... Sim, mas o roteiro para mim, eu não tenho como ter um roteiro se eu estou falando de vidas, sentimento, dor. Então, como é que eu vou criar um roteiro para falar sobre isso? Ou você é real falando sobre aquilo, ou você não é real falando sobre aquilo. E aí, o programa tem essa dinâmica. Então, assim, a nova temporada está maravilhosa. Estamos de casa nova, vocês vão amar. Que incrível. E o dia que vocês quiserem ir lá visitar no estúdio, você é muito bem-vindo. Ai, vamos sim. Obrigada, vamos sim. Talvez eu te peça uns conselhos. Vai ser maravilhoso. E também, eu acho que você pode dar uns conselhos para o público do Tracklist. Exatamente. Gosto, gosto. Nosso público vai poder, vai ter oportunidade de você dar um conselho. E eu vou amar. A gente vai abrir isso para vocês. Em breve. Vai ter o momento. Vai ter esse momento. Vai ter o momento. Então, vem aí. E é muito engraçado assim quando as pessoas mandam a história que ela fala assim, Pepita, por favor, lê minha história. Pepita, por favor. Todo mundo quer ter a sua história. Todo mundo quer. Lida e quer ver como eu resolveria. Como eu nessa situação. Só que eu não consigo. A minha atitude é quando eu entro na frente da câmera entender e ouvir o que a carta tem para me dizer. Então, tudo passa primeiro pela carta e a carta me conta de um jeito muito e aí eu consigo resolver. Então, eu não fico sabendo de nada do que vai acontecer no programa. Então, o programa fica engraçado por causa disso. Ah, entendi. Não é nada que você tenha um conhecimento prévio de quem é a pessoa. Não, não. Nada. Tudo natural. Tudo antes. E aí, a pessoa pode se identificar ou escrever anônimo que a gente respeita de toda forma. E aí, o programa volta essa temporada e depois eu piso no teatro com carta para pepita. Jura? Então, carta para pepita no teatro, vou contar para vocês. Eu soube dessa notícia e aí não teve ainda, né? Vai ter. Vai ter ainda. Já estou ensaiando. O carta para pepita no teatro vai ser ao vivo. Eu vou ouvir as cartas ao vivo e vou tentar te ajudar ao vivo. Então, cada episódio, cada espetáculo vai ser de um jeito diferente com histórias diferentes. Vocês vão entrar no teatro, vão receber um papelzinho de carta e ali vocês vão me contar a sua história. E aí, alguém vai passar recolhendo e eu vou ouvir e tentar te ajudar. Porque foi como você falou, é natural, espontâneo. Não tem como você ter uma coisa ali não, não, não. Programada, não. Você vai ver na hora e vai captar a sua reação espontânea. Sim, e a da pessoa também ali. Entendeu? Então, eu estou muito feliz com isso. Eu estou muito feliz com essa novidade. Eu quero muito. Você pode antecipar data, já lugares. Não posso, mas eu sei que vai ter Rio, São Paulo e Salvador. Que legal. Com certeza, a gente vai acompanhar. E vão para assistir. E vamos assistir. Que é bom escrever lá também. Claro que sim. Olha, são tantos projetos que você está trazendo aqui que a gente vai puxar um quadro agora aqui da Visa Tracklist para a gente, para você poder falar um pouquinho mais sobre os bastidores de um deles. Que aqui na Visa Tracklist, né, Pipita, só para te explicar, a gente tem esse momento de conversa, mas a gente também tem alguns quadros dinâmicos para a gente deixar a conversa ainda mais fluida para trazer outros assuntos. Então vamos. E esse é o quadro A Visa Uma História. A Visa Uma História começando com a Pipita, né, agora é ela que vai contar uma história que a gente não vai dar conselho, mas você vai ter que contar uma história sua que pode ser sobre bastidor de show, de gravação, algo que você lembre de celebridades que você convive nesses amigos até que vocês fizeram música. Não sei, você é que manda, você é que conta o que você quiser. Mas tem um detalhe. Ah, é? Essa história tem que ser inédita. Ou então, assim, aquela história que pouca gente sabe. Você não contou publicamente. Não, eu acho que essa eu não contei publicamente, não. Aconteceu publicamente. É pior ainda. Ela é muito boa, porque assim, os convidados que vêm aqui com todo o respeito com meus convidados, eles demoram para pensar nas histórias e a Pipita já tem a história. Tenho. Então vamos lá, Pipita. Cara, eu pisei em BH para fazer um show em BH. Eu amo BH. É o máximo. O público de lá é maravilhoso, o pão de queijo é perfeito. Ah, é perfeito. Doce de leite é perfeito. Perfeito. E aí foi no estádio. E aí foi no estádio e aconteceu de uma outra artista se atrasar o voo e aí adiantar o meu show. Nisso, eu cheguei no hotel, me arrumei, tudo direitinho, e eu tinha certeza que ia dar certo aquela roupa. Certeza. Eu estava linda, eu olhava no espelho e falava, nossa, como eu estou bonita. E aí, nessa situação toda, vamos para o show. Canta a primeira música, canta a segunda música. Um sol que dava moca, assim, ó. Que dava moca na cabeça. De repente, nessa situação toda, quando eu viro assim para falar com o DJ e volto, a alça do sutiã arrebenta. Clá! Mas foi as duas assim, ó. Clá! E ele, plá! Ali eu fiquei. Ali eu fiquei. Uma espinha durinha. Eu só olhava para o DJ, assim, ó. Nossa! Aí eu falei, gente, me tira daqui. A sorte que só estava o DJ e não tinha ninguém atrás dele. As pessoas estavam assim e assim. Entendeu? Atrás do DJ era só ele. E aí... E caiu você de frente para o DJ. Para ele. Aí ele fez assim. Aí o organizador viu que... Eu parei. Eu não me mexi ali. Já trouxe uma blusa de um time. Gente! Aproveitou para fazer o jabá dele. Qual era o time? É um time de BH. Ah, que bom, né? Porque... Não, porque deve ser do estádio, né? É, é. É um time de BH. Mas é um time de BH da comunidade LGBTQIA+. Ah, que incrível! Entendeu? Aí jogaram em mim. Eu já amarrei a blusa aqui, pá. Fiz um nozinho aqui. Fez outro nozinho. Já voltei coisa. E quando o público viu que eu já estava com a blusa do time, aí acabou. Aí... Aí... Que legal! Não, mas assim... E se eu não tivesse a blusa? Nossa, não. Mas ele teve uma sagacidade de te entregar. Uma empatia, né? Sim. Porque ele viu que eu não estava bem ali. Exatamente. E se ele não tivesse... Essa girada de chave rápido... Eu ia estar ali assim, até agora. Eu virou assim, ó. Que loucura. Que loucura. Mas é louco. É muita coisa que acontece. É muita coisa louca que acontece. Já aconteceu de eu descer na van e achar que estava com a roupa, minha calcinha toda enrolada na calça. E ninguém me avisar. Entendeu? Eu já desci de uma van que quando chegou no último degrau, tropecei. E fui assim, ó. Aí o pessoal, gente, mas cadê a pepia? Eu já estava no chão. Ai, meu Deus. Então, assim, esse rolé de show é muito... É. Eu acho que deve ser uma correria tão grande, né? É. E aí você troca de roupa na van, sabe? E aí, do nada, o motorista vê teu peito. Porque você está trocando de roupa na van. Não tem glamour, não, né? Não, não tem, não tem, não tem. É microfone que te dá choque na boca, sabe? É uma coisa louca. Tem muita história. Se a gente deixar... Não, a gente ficava aqui. Um programa só de histórias. Vamos combinar também. Vamos combinar depois. A gente está aqui falando da sua carreira artística. Mas você está vivendo um momento super importante da sua vida. Que é a maternidade. Sim. E eu queria que você definisse essa fase. Como é que está sendo? Cara, a maternidade, para mim, é surreal, assim. É uma essência que não tem como ter um livro de receita para escrever. Tudo acontece de um jeito muito louco, sabe? Eu durmo, quando acordo, meu filho está com uma fala diferente, uma atitude diferente, sabe? Hoje ele está na escola. Então, o dia que eu vou buscar ele na escola, ele já entra no carro, uma mãe já contando como é que foi. E aí, mamãe, eu vi a tartaluga e não sei o que. E aí, é muito louco que... É muito genuíno as atitudes, assim, sabe? Ele fala mãe quatro, cinco vezes. Mãe, 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 mãe. Eu falo, gente, uma coisinha dessa me entende como mãe, me respeita como mãe. Então, eu estou amando ser mãe. Eu estou amando ensinar uma criança que o mundo machuca, que o mundo bate, que o mundo humilha, sabe? É difícil você educar um ser humano? É, sabe? Não é uma bolsa. Ah, eu já não vou usar ela, vou deixar... Não, 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 não. É uma vida que precisa de você, que depende de você, sabe? Em todos os sentidos. Então, eu estou amando essa experiência. É meia louca? É super louca. Que eu acho que as falas são desnecessárias, os olhares são desnecessários. O modo de ver a minha vida incomoda o outro. Eu achava que meu corpo incomodava, mas agora minha vida e ser mãe estão incomodando outras pessoas, sabe? As pessoas se incomodam quando me veem numa fila de prioridade, de chegar a bater no meu ombro e dizer que eu estou num lugar errado, sabe? Então, isso é muito louco, assim. É absurdo e é revoltante que isso aconteça. E não é tão fácil como as pessoas falam. Ai, é isso. Não. Eu acho o conselho que eu dou pra você que tem essa facilidade de se meter na vida do outro, é um só. Tome conta da sua vida, cuide da sua vida, zele pela sua vida. A minha vida eu conheço, eu entendo e eu sei regar ela muito bem, sabe? Com amor, com empatia, com respeito ao outro. Então, se você não consegue me ver como mãe, já é um problema seu, não meu, sabe? Se uma criança de um ano e onze meses consegue me enxergar como mãe, quem é você pra dizer que eu não sou mãe? Exatamente, esse é o ponto. As pessoas falam da sua vida como se elas soubessem, como se ela... E pior, como se tivesse direito de falar alguma coisa. Sabe o que é o pior? Ela só vê, ela só enxerga, ela só compreende o que eu quero te mostrar. Entendeu? O que eu não quero te mostrar, você nunca vai ver. Exato. Entendeu? Quando eu ligo o meu celular e faço uma coisa chamada story, eu faço o que eu quero que você veja. Será que quando eu desligo aquilo dali, eu tô bem mesmo? Eu tô feliz mesmo? Eu tô naquela casa mesmo? Aquela blusa é minha mesmo? Então, para com essa ilusão de internet, que fulano é isso, ciclano é aquilo. Viva a sua vida, alimente o seu jardim, a sua colheita, o seu rebanho do jeito que você quiser. E foque pra ficar bem, porque eu acho que a pessoa que faz isso de opinar dessa maneira, de uma maneira que dói, é agressivo. E assim, amigo, aproveitando esse espaço aqui de vocês e dizendo pra você, o que você escreve vira uma bala, que atravessa aquela pessoa. Então, o que você não tem que falar, você não fala. Porque você acha assim, ai, você é uma pessoa pública obrigada a ouvir o que eu quero falar. Não! Eu não sou obrigada a ouvir o que você quer falar. Eu não sou obrigada a entender o que você quer dizer. Ok? A fala é minha, a única coisa que você tem que entender é respeitar. Ok? Você não é obrigada a me seguir, me consumir, mas me respeitar sim. Então, assim, se você não tá entendendo que aquilo dali é a minha família, eu não posso fazer nada por você. Se você não tá entendendo que eu sou ela, eu não sou ele, é um problema seu. Sabe? Que eu posso gritar pra todo mundo que o dia das mães eu faço parte, é problema meu. Então, eu acho que a internet mata pessoas. E a internet tá num nível que já virou uma doença. Sim. Sabe? Você fala verde, a pessoa entende vermelho. Vamos aprender a interpretar o que tá sendo falado. Na escola que você estudou, você não teve aula de interpretação de texto? Claro que teve. Pelo jeito, você não era um bom aluno. Porque senão você não falaria tanta besteira do que você tá vendo ali. Do que você tá lendo ali. Sim. Então, assim... E é exaustivo você ter que falar uma coisa que deveria ser básica. É óbvio. É uma coisa óbvia. Aí você fala uma coisa... Aí chega uma pessoa que não sei o que, que às vezes não é mãe. Não acorda seis horas da manhã pra dar mamar pra filho. Nunca trocou uma fralda. Aí quer te julgar. O filho é meu. Eu educo do jeito que eu quiser. Eu trato do jeito que eu quiser. E tá tudo bem. Ok? Perpita, eu queria saber o que que você faz diante dessas situações. Porque isso tá na internet, mas também tá no seu dia a dia, como você mencionou. Que é você sair com o seu filho, você tem olhares. Mas qual é a sua reação nesses momentos? Você ignora? Você debate? Você... Porque eu sei que você é uma pessoa que... Você tem um diálogo maravilhoso com todo mundo. Um respeito muito grande, mas como é que você responde isso? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sei ser doce, sei ser azeda e sei ser barraqueira também. Tá bom? Então, assim, se você falar o que você quer achando que eu sou obrigado a ouvir, você vai ouvir o que não quer. Se você não sabe tacar pedra na casa de marimbondo, não taque. Entendeu? Hoje eu posso dizer que eu me tornei uma leoa. Você pode me atingir, você pode me xingar, você pode fazer o que você quiser. Só não atinge uma criança que não sabe nem o que tá acontecendo. Sabe? Eu passei por uma situação com uma campanha no Dia das Mães que pra mim foi surreal. Em todos os sentidos. De eu ter que ficar quatro, cinco dias num quarto que eu não queria nem tomar banho direito. Você quer comentar sobre o que aconteceu? Então, assim, eu fiz a campanha da Natura, do Dia das Mães, que eu sou mãe. Eu sou mãe. E aí eu fiz essa campanha e aí começou uns ataques, assim, meio louco. Ela não é mãe. É Dia das Mães, é Dia dos Pais. Até aí tava tudo bem. De repente, uma pessoa foi falar que eu tinha comprado meu filho. Sabe? Que a Natura era isso, que a Natura era aquilo. Aí eu tenho uma... Eu falo pra todo mundo. Eu gasto dinheiro com um bom advogado e não gasto dinheiro com uma bolsa de luxo. Esse é meu lema. Então, se você acha que você vai lá, vai escrever o que você quiser e morreu o assunto, não. Gente, é crime. É crime. Não. É crime. Esse comentário não vai ficar assim. A gente vai até o final. E outra coisa, eu não sou mulher de cesta básica. Não vem com cesta básica. Tá? É o valor. Pagou. Não me interessa o que eu vou fazer com o seu dinheiro. Quem errou foi você. E aí, nessa situação toda, eu andei com uma ação contra essa mulher que falou isso. E ela mora fora. Então, eu tô processando ela lá nos Estados Unidos e tô processando ela aqui no Brasil. Então, eu não posso falar muito de como é que tá o andamento do processo. Mas, em breve, a gente vai abrir um bom champanhe, bater uma boa taça e usufruir dessa boa ação que essa jovem fez pra mim. Tá bom? Então, é isso. A gente tem que parar com essa mania de achar que aí eu posso falar o que eu quiser e tá tudo bem. Não. Não tá tudo bem. Sabe? Eu acho que a internet tá num ponto que tá matando pessoas assim. O que você fala pra uma pessoa, você não sabe se nesse momento ela tá chorando agora. Total. E aí? E cadê sua empatia? Cadê sua fé? Cadê o que você acredita? Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Não tem. Sabe? Então, é mais fácil você jogar o seu ódio, as suas frustrações, os seus medos pros outros e você se manter como certa. Não é assim. Exatamente. Então, eu vou até o final. Não. E é isso. Tá certíssimo. Eu tenho que fazer isso. E eu acho que vocês, como veículo de comunicação, têm que bater muito nessa tecla, sempre quando puderem. Sempre quando vocês tiverem um espaço, vocês falam sobre isso pra ver se as pessoas acordam e começam a entender. E eu acho que postar o que a pessoa falou, às vezes pra mim não adianta, sabe? Porque ela vai continuar pagando a vergonha no débito. É mais fácil você tirar o que dói. O que dói? Teu bolso dói. É isso aí. Então, eu vou tocar no teu bolso. E é assim que tem que ser. E é dessa maneira que eu faço. É, e a gente não pode deixar de falar de uma situação do Brasil, que traz muita indignação, que é um retrocesso para a nossa sociedade, que é o projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo e a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E como parte da comunidade LGBTQIA+, eu queria te ouvir como que você se sentiu ao ver esse projeto ser aprovado na Câmara dos Deputados. Cara, quando eu entendi, eu falei, gente, eu vivo num país que não tem educação, eu vivo num país que não tem saúde, eu vivo num país que não tem alimentação, eu vivo num país que empatia ninguém conhece, eu vivo num país que as pessoas não respeitam a religião do outro, eu vivo num país que o tom da pele do outro incomoda. O corpo do outro é como se fosse uma carne no açougue. E aí você quer se preocupar com a minha felicidade, com o meu amor. Eu entendo que a felicidade do outro, o amor do outro incomoda muita gente. De repente você que assinou essa lei deve ser uma pessoa que precisa de mais amor. Amor de amigo, amor de pele, amor de coração, amor com amor. E aí eu não tenho o que fazer, vou assinar isso aqui, o meu salário já está no meu bolso. Eu preciso amostrar serviço. Mas que serviço de merda você amostrou? Entendeu? Porque eu vou continuar casado, eu vou continuar acreditando no amor. A comunidade que levanta a bandeira 24 horas acredita no amor. Então eu acho que vai ser uma situação meio complicada. Uma briga que vai ser meia longa pra nós dois e pra uma comunidade inteira lutar com isso. Então assim, vamos se preocupar com outra coisa. Um bom ônibus. As pessoas acordam cedo pra ir trabalhar, as pessoas chegam no trabalho cansada. Porque não tem um banco direito pra sentar. Ou se tá dentro do ônibus, tem que abrir o chapéu porque chove dentro do ônibus. Que vergonha. Sabe? O metrô, ou você entra ou teu amiguinho sai. Aí você quer se preocupar com o meu amor, com o meu casamento. São tantas prioridades. E são pessoas que não nos representam. Não. Nem em nenhum momento. Não me representam. Eu não conheço. Eu nunca vi. Sabe? E não precisa me representar. Se você não sabe o que é representar o que é um amor, você não sabe o que é nada, meu amor. Tá? Vamos estudar o que é amor. Amor não é só uma palavrinha pequenininha que eu falo pra tu, tu fala pra mim. Não. Amor tem que vir daqui. Eu me amo, eu me aceito, eu amo o meu amigo do lado, eu amo estar aqui nesse momento falando com você. É sobre isso. Sabe? Eu acho que quando a pessoa conhece o amor, é muito mais fácil. Não adianta você criar um assunto se você não conhece. Então, peraí. Pra tu criar essa lei, o amor te incomoda. Então, muito prazer. Ai, que bom estar perto de uma pessoa cheia de amor. Exatamente. Poder ouvir você. Exatamente. Uma pessoa cheia de amor. E a gente poder ajudar a espalhar essa palavra. Sim. É isso. A gente poder usar esse espaço pra poder atingir mais pessoas. É isso que o espaço que vocês têm tem que atravessar esses buracos. E aí, a gente fala, a gente tá cumprindo o nosso papel. Exato. É isso aí. Que é um longo caminho aí, né? Tem muita coisa pra ser feita, mas também quando a gente olha pra trás, a gente vê quanta coisa a gente avançou. Não, a gente tá começando a engatinhar, tá ficando com o joelho mascado. Daqui a pouco a gente anda. Com certeza. E ainda sobre esse assunto, Pepita. Recentemente você falou sobre a omissão de posicionamento que artistas cis tiveram sobre. Sempre vou falar. Por favor. E ainda mais artistas que têm fãs que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Amiguinha, eu quero que fique bem claro aqui pra todo mundo, até pra você de casa, que eu não tenho rabo preso com ninguém. Nem com meu marido. Que a gente divide a mesma cama. Então, se eu tiver que falar, eu vou falar. Sabe? Eu acho que Parada LGBTQIA+, não é um carnaval fora de época. Não é o dia de você tirar o seu maior de brilho e subir num trio que eu quero gritar por respeito. Não é assim. Mas eu acho que os organizadores de Parada têm parcela de culpa nisso também. Esse lance de madrinha tal, madrinha tal. Ela é madrinha por quê? Sabe? Ela bota a cara numa situação? Ela se posiciona por uma situação? Ah, eu entendi. Eu entendi. Ela tem um amigo gay que cola as pedrinhas no maior dela? Ah, eu entendi. Mas ela não conhece essa dor. Ela não sabe do que a gente tá sentindo. Ela não sabe do que a gente tá falando. Então, eu falei no Twitter sobre isso e vou continuar falando sobre isso. Eu tenho vergonha dessa situação. E pra mim, o mais complicado que eu não posso dizer nem é assim. Fulano me representa. O complicado é quando é pessoas da comunidade que não se posiciona. A Maria, a Thaís, a Amanda, a Luciana, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Às vezes, eu nem consumo essas pessoas com música, com nada. Eu quero ver quem vive comigo ali. que diz que levanta a bandeira, se posicionar, sabe? Ou a marca me entende ou o público não me entende. Tudo bem. Ou eu ganho o seguidor ou perco o seguidor. Tudo bem. Eu não vivo de enganjamento. Eu não chego no mercado. Ó, quanto deu? Ah, enganjamento. Ah, eu vou na farmácia. Enganjamento. Ah, eu não vivo disso, amiga. Eu vivo da realidade da vida. Como é que vem uma situação dessa, uma nuvem dessa muito louca? E ninguém vai bater de frente. Ninguém. Então, eu gritei no Twitter, vou gritar onde eu quiser. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu tô aqui com a minha assessoria de imprensa e sempre falo pra elas. Eu não sou árvore pra vocês me podarem. Então, se eu tiver que falar, eu vou falar. E é isso que os organizadores desses eventos da parada repensem. Pense, repense. Que é o que você falou. Ah, mas o público pede. Opa! Mas o dia que você não convidar, o público vai entender por que você não convidou. E o dia que você se posicionar como organizador de eventos LGBTQIA+. O público vai te entender também. Porque ele vai começar a pesquisar e entender. É muito fácil na parada você... Eu apoio essa causa. Isso não é causa, linda. Fica até feio você falar causa. Isso são vidas. Sabe? Você tá cantando lá no Trio Elétrico, como eu vi vários artistas, e a pessoa sendo roubada lá embaixo. Você não para o seu show pra resolver aquilo dali. Você não para o seu show. Com medo de quê? Da marca não te chamar de novo? Eu não tô nem aí se a marca não me chamar de novo. Eu quero saber de defender o que eu acredito. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Eu falo pra todo mundo, amigo. A única máscara que eu uso é máscara de cílio. Eu sou assim. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Doa a quem doer. Se eu tiver errado, eu sou muito mulher de vir na rede social e falar. Gente, desculpa. Eu me posicionei errado e eu errei. Não. Então, antes de eu vir falar qualquer coisa, eu estudo muito do que eu tô falando. Eu pesquiso muito. E não é de agora que eu venho observando isso, ó. Já vem de muito tempo. Teve um menino que resgatou um vídeo que eu falei de uma parada em 2016 sobre isso. Mesmo assunto. Entendeu? Sobre o mesmo assunto. E agora, em 2023, eu voltei com o mesmo assunto. E será que vai mudar? Deixa essa pergunta pra você. Organizador de Parada. É isso. É isso, Pepita. E é importante essa... Será que foi uma boa ter me convidado aqui? Foi ótima. Foi uma excelente. Ela tá aqui. É isso que eu ia falar. Exatamente. Nós, como público, porque nós somos o seu público também. E várias pessoas do Tracklist, a gente precisa desse posicionamento. A gente quer esse posicionamento. E é por isso que a gente é público. E tem que repercutir. Não. E tem que repercutir, amiguinha. No sentido que é você que me consome, que me defende, que me entende. Por que eu não vou te defender? Eu acho que amizade é isso. Sim, total. O seu amigo tá numa situação, você entrar na frente e se defender. Então, se eu tenho essa facilidade de ter o microfone na minha frente e eu poder falar, por que eu não vou falar? Exato. E aí você, como eu tô falando, é um dos nomes importantes desse ativismo mesmo, né? Dessa nossa defesa. Você tem outros nomes que você... Três pessoas que você pudesse falar também, que são pessoas pra seguir, artistas, né? Que você imagina... Cara, nesse momento, eu amo a Linick. A Linick, pra mim, é surreal. Eu consumo, eu me alimento, eu escuto na minha casa. A Erika, pra mim, é uma mana que eu tenho um carinho, um respeito. É uma formiguinha. Numa briga de dragão. Mas ela não desiste. E ela tá... Entendeu? Ela ali tá na frente. É isso, é isso. Não tem medo de nada. Botou o microfone na boca dela, ela vai falar e tá tudo bem. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, beijo. Sabe? Então, essas duas pessoas, nesse momento, eu tenho todo o carinho, todo o respeito e toda a admiração. Eu acho que são pessoas que me alimentam, me fortalecem e me fazem entender que a gente pode mudar algumas histórias. Que tem pontos e vírgulas onde não tem que ter. Com certeza. Exatamente, exatamente. E foi muito importante você trazer esses nomes. Já são nomes conhecidos do público, mas a gente precisa continuar celebrando, continuar repercutindo. Sim. E trazer mesmo pras pessoas seguirem, acompanharem. Línica é maravilhosa. A Erika também. Nossa. Que tá realmente, como você falou, num lugar muito difícil de ocupar. Que tá nos representando. Sim. É isso que eu tava falando. Tem pessoas ali que não representam. Ela representa a Línica como artista também. Sim. Ganhar um prêmio. Tem uma voz abençoada, maravilhosa. Eu amo as falas, os posicionamentos que ela tem, as atitudes que ela tem, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu fico muito feliz. Muito bom, muito bom. E eu queria aproveitar pra gente trazer mais um quadro aqui do programa, já que a gente tá falando. Mais um quadro. Eu amo quadro. É isso. É o quadro. Que é o nosso quadro de novidades do mundo da cultura pop, o Avisa Aí. A gente faz um giro rapidinho sobre coisas que estão rolando no momento. É. E tem muita coisa rolando agora pro ano que vem. A gente tá pensando em 2024. Então fala aí, Rod, algumas coisas... Algumas novidades. A gente vai começar pelas séries, né? Você vê muitas séries? Vejo. Quando eu tenho tempo. Às vezes é a série que me vê. Que eu dou. Tá lá, dormindo. Você fica sendo assistida. Eu sou assim também. Boto assim ali. Ela que fica me vendo. E a gente vai ter a quinta temporada. Quinta e última temporada de Stranger Things, que é da Netflix. A segunda temporada de Vandinha, que foi um sucesso até entre crianças aí, né? Também a segunda temporada de A Casa do Dragão. Que é uma série do universo de Game of Thrones. Super famosa e aclamada. E a terceira temporada de Bridgeton. Algumas que eram esperadas pra 2024 vão vir só em 2025 como Euforia, né? E aí eu queria saber o que você assiste, Pepita. Tem alguma dessas séries aqui que você... A Vandinha eu amei. Gostou? Você assistiu também, Lu? Cara, não vi Vandinha. Não? Não vi Vandinha. E dessas aqui, o que você assistiu? Bridgeton. Tô esperando, tô esperando. Não, gostei. Tinha umas coisas que eu ficava meio confusa. De Vandinha ou de Bridgeton? Vou te dar uma dica. Eu ficava meio confusa no sentido assim. E que que tá acontecendo? Eu ficava... Mas eu tinha certeza que eu não tinha cochilado, tá entendendo? Sim. Eu não cochilei, não. Era a hora que eu falava... Gente, o que que vai... Não, mas vai acontecer isso mesmo? E acontecia. Aí eu falava... Eita. Eita. O spin-off de Bridgeton é maravilhoso também, que conta a história da Rainha Charlotte. Não vi. Ó, recomendação. Boa, boa. Assiste mesmo, é sério, é muito boa. Boa. É uma história incrível, assim. Eu fiquei bem... Eu achei melhor do que a série. Eu acho que nem precisava ser spin-off, né? É, é verdade. Ou também, sim, porque teve um destaque, teve um destaque, né? Tem ligação com a história da série, né? Boa. Mas legal. Eu vou anotar essa, vou anotar essa. Anotem, anota. E também, além de série, a gente tem filmes que estão muito aguardados aí pro ano que vem, né? Entre eles, a gente tem Mamonas Assassinas, o filme. Tenho medo. De se relacionar? Será que vai ser uma... É, porque a gente vai criando uma esperança. Chega na hora, não é o que a gente tá esperando. Você assistiu o Claudinho Buchecha, o filme? Amei. Não é bom? Esse eu ficava com medo. E ao mesmo tempo assisti e chorei. Sim, sim, sim. Não, eu tava assim, vai ter música. Aí eu fiquei mais tranquila. Mas a atuação foi maravilhosa. Nossa, incrível. Entendeu? Eu fui porque eu sabia que ia rolar umas musiquinhas. Claudinho Buchecha fez história. E aí, de repente, foi mais do que música. Conseguiu me trazer de um outro jeito. Gostei. Sim. Mas o Mamona, a gente tem aquele... Será? Será? É, não sei esperar, de verdade. Não sei mesmo. Vamos jogar no vento. Vamos ver, vamos ver. E a gente tem outros filmes também. A gente tem Divertidamente 2, Deadpool 3, Avatar 3. Quero ver. Quero ver Avatar 3. Eu me acho um Avatar. Eu me acho um Avatar. Já se fantasiou de Avatar ou Carnaval? Não, mas eu me acho um Avatar. Deve ser difícil, né? Você falou o que se acha. Deve ser difícil. Eu acho que eu e a Pabla, a gente tá mais pra Avatar. Vocês duas podiam ir juntas fazer essa fantasia pro Carnaval. Ó, Carnaval 2024. É, num trio, imagina. Num trio. Chama a gente pra... Claro. Pra ver, pra ela apertir. E vai ter também Coringa 2 com a Lady Gaga no elenco. Não, aí... Eita! 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 Desculpa, editor, a gente batendo na mesa. Mas a gente precisa é a reação, não tem jeito. Como você tá aí, coração, pra Lady Gaga. Ela vai entregar muito. E ela não promete. Ela entrega. Ela não promete nada, ela vai e entrega. Pá, toma aí, ó. Aí, ó, pra vocês aí. Ela é dedicada. Ela estuda, ela vive o personagem. As fics, não sei se eram fics da House of Gucci, né? Que ela incorporou a... Mas peraí, ela vai ser alguma coisa do Coringa? É a Alequina. A Alequina. É, gata. Eita! Eita, tá. Eu tô bem ansioso. Vem, amiga. Vem, vem, Lady. Vem, Lady Gaga. Vem. Pode vir, que a gente já tá no sofá com a pipoca e o suquinho bem gelado esperando, tá? Até porque a gente pode esperar ela no filme do Coringa, mas música que é bom. Música que é bom. Que é bom também, né? Assim, a gente entende, eu acho muito legal. Não, gente, mas calma, mas de repente ela é focada no cinema. Eu acho que ela é uma cantora que quer se reinventar, é legal. Ela tem outra frente agora. É. A gente quer um álbum dela. Assim como queremos também na Normani, que é esperado um comeback dela aí. Que, na verdade, ela nunca lançou o álbum, é o álbum de estreia. Normani, que era do Fifth Harmony. E que ela lançou ali algumas músicas e sumiu. E a turnê da Beyoncé, você esperava que ia ser aquilo? Não, mas a gente ainda tem esperança. O quê? De acabou ali? Não, de acabou não acabou não. Ela acha que não acabou não. Se eu tivesse que apostar... Você viu o show? Você chegou aí? Não, mas os trechos que eu vi, eu falei, gente... Ah, você não gostou? Não, eu não entendi alguns looks. Ah, tá. Algum look eu não entendi. Ah, entendi. Eu ficava o dia inteiro revendo. Aí eu revê. Aí eu volto, aí eu volto, aí eu volto. Mas precisava desse look. Mas precisava desse look. Ela fez uma coisa bem diferente do que ela costumava fazer mesmo. É, exatamente, porque eu acho que foi um momento muito diferente. Não, amigo, mas foi muito diferente mesmo. Não, eu acho que é isso. Realmente, não esperava isso da Beyoncé. E foi ótimo, eu adorei. Não, a entrega da filha. A filha é maravilhosa. Luzinha perfeita. E, cara, não tem jeito, a gente tá fazendo... É a segunda temporada da Visa Tracklist. A gente sempre fala de Beyoncé. A gente sempre vai falar de Beyoncé. Porque não tem como não falar. É um ícone, gente. Tem que respeitar, gente. Tem que respeitar. Mas a gente tá falando aí de comebacks. E você, Pepita? É, Pepita, a gente falou de música. Você pretende lançar alguma música? Então, eu vou lançar um álbum. Eita. Eita. Isso já foi avisado? Não, acho que eu dou o livro pra vocês aqui. Olha aí. Eu vou lançar um álbum. E nesse álbum eu vou cantar até pagode. Uau. Como assim? Conta mais sobre isso. Eu vou cantar um pagode. Eu amo pagode. Eu sou carioca, né? Então, assim, na minha casa não falta um pagode no dia de domingo. Meia. 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 Marechal. Minha mãe hoje mora no... Eu tô morrendo de dentro, que é do ladinho do Meia. Eu já fui muito pro Engenhão. Engenhão. Então, Engenhão ali... E a minha mãe hoje em dia mora no Meia, mas eu fui nascida e criada no bairro de Marechal Hermes. Com a famosa batata de Marechal Hermes. Fui lá e fiz isso. Não provei a batata porque a fila tá... Gente, aquilo é icônico. Mas é bom mesmo a batata? Nossa. Oi? Você já foi? Na batata de Marechal? Na batata. Ah, então vamos fazer uma coisa. Quando eu for no Rio, vamos dar um rolê lá? Vamos. Vamos. Sério mesmo. Fechou? A gente vai sair daqui se seguindo no Instagram. Você tem que avisar. Vamos. Vamos. É uma experiência. Eu sou de Brasília e tô morando no Rio. E eu quero muito experimentar. Quero ir lá. As comidas são maravilhosas. Não é só a batata. Vamos. Tem um aki-soba também maravilhoso. Olha, essa aí é boa. Quero provar. Só quero ir, ó. Acabando pra vocês. Vai levar vocês. Vai levar vocês. Vai levar vocês. Vamos, vamos. E aí eu vou cantar pagode. Vou regravar algumas músicas que eu já fiz com outras artistas que eu amo e tenho um carinho enorme. Então eu acho que vai ser um álbum muito legal, assim, que vai trazer uma energia muito boa. Você já tá trabalhando nele? Vou começar. Aham. Vou entrar pro estúdio e eu acho que vai ser... Eu acho que eu tive que esperar o Lucas entender algumas coisas pra gente poder começar começar a focar em outras coisas, porque eu sou uma pessoa que tudo na minha vida eu tenho que focar, eu tenho que querer fazer aquilo dali. Então vamos entender o Lucas, muito pequenininho, agora ele já tá ficando um pouco maior, um pouquinho independente, então fica muito mais fácil e tal. E aí vamos voltar pra isso, vamos gravar isso, vamos fazer aquilo. Eu fiz um remix com as Irmãs de Pau, que eu acho elas perfeitas, assim, duas meninas que têm uma energia maravilhosa e eu me vejo muito nelas quando eu comecei no Rio de Janeiro, no Quintal do Funk. Então são duas meninas que têm sonhos, sabe? Que estão aí na luta e fazem show no final de semana e tal. E é muito louco você achar que... Ai, será que eu vou conseguir? Eu vejo que elas dão delas de melhor, sabe? E aí eu fiz uma regravação de uma música com elas e eu achei maravilhoso. Em breve vai sair. Ah, então já tem alguma previsão de lançamento? Você vai começar a gravar, mas já tem alguma previsão? Então, acho que na segunda temporada de janeiro sai uma musiquinha de presentinho pra vocês. Ah, por favor, Pepito. E deve sair próximo do meu aniversário, 25 de janeiro. 25 de janeiro, então ó. Se estiver no Rio de Janeiro, já chama a gente pra festa. E Pepita, só também complementando, entendendo melhor esse seu momento de lançar álbum, com isso vem shows também, né? Sim. Com certeza. Eu tive que dar uma parada. Claro. Compreensível. Porque não tava dando. Não tem como. Primeiro que, eu vou ser muito sincera pra vocês, eu chegava muito cansada e eu não conseguia. O show não me cansa. Eu acho que era o trans lá, do aeroporto, anda pra lá e pega a mala e vai pra cá. Foi o que a gente tava falando antes, né? Não tem glamour, porque é uma correria absurda, né? É muito estranho. E o muito louco é que era assim, eu acabava o show quando fosse seis da manhã e eu já tava no aeroporto. Então eu ia no hotel, tomava um banho e já voltava pro aeroporto. Então quando eu chegava em casa, eu não tinha aquele pique de, vamos brincar, vamos fazer aquilo. Não dá, não dá. E você não curte. Dava a primeira oportunidade. Você não curte a infância. E a melhor fase, né? Aí eu falei com o Kaique, que é meu esposo e meu sócio, pra gente dar uma segurada na agenda de show e esperar o Lucas dar uma coisa e ficaria mais fácil pra eu me voltar. Então a gente volta de um jeito muito legal e muito gostoso. Tô muito animada. Ai, que bom. Bom, estamos animados. Agora, Pepita, você falou do seu comeback. Sim. E aí temos aqui um... Você avisou, né? Sobre o seu comeback. Temos um megafone aqui te olhando. Ah. Você sabe que não tá aqui à toa, né? É, ele não está aqui à toa. E o que tem que fazer, gente? Mais um quadro chamado Avisa Q. Que é o nosso bate-bola favorito. Eu vou ligar ele aqui, você vai segurar esse megafone que é poderoso. Tá. Tá. E o que é o Avisa Q? Aqui a gente vai trazer alguns temas, um bate-bola. Tipo, pra você avisar alguma coisa ao público. E tem que ser algo bem rápido. Assim, a gente vai perguntar e você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Então só vamos testar aí o áudio. Tá bom? Tá bom. Perfeito. Então, vamos nessa. Vamos começar, então, pedindo pra você avisar qual é a música que você mais tem ouvido no momento. É... Ludmilla e Xamã. Tô ouvindo muito. Ah, legal. No Manice. Ah, legal, legal. A gente ia falar Peppa Pig. Não. Também, né? Mas quando eu tô no meu momento eu, assim, pra dar uma coisa, eu escuto muito no Manice, que eu gosto muito. Muito bom mesmo. Qual é a sua melhor música? A minha melhor música, eu acho que é Chama Beleza. Chama Beleza. Boa. Boa. Canta aí um trechinho. Já fez o picomã, já fiou as garras, já limpou o piano, já colocou a pig, agora tá na hora de chamar, chama, chama, chama a beleza. Boa, boa. Amo. Pepita, qual é o seu melhor meme? Ih, tem muitos, né? Tem que ter um zero. Pode ser só um? Um só um? É um só um. Primeiro, que viado... Tô toda arrepiada. Ai, muito bom. Vou aproveitar e vou te perguntar. Tô toda arrepiada. Avisa, o que mais te deixa arrepiada? Cara, o que mais me deixa arrepiada, eu acho que é um... Um beijo no cangote. Cara, é... É verdade. Me identifico. Me identifico. Mais me deixo arrepiada, é. Melhor conselho que você já deu? Antes de amar o outro, se ame primeiro. O amor é seu e você pode fazer com ele do que você quiser e do jeito que você quiser. Só não pegue ele, jogue na parede e nem no lixo, que não vale a pena. Perfeito. Nossa, é. E o melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho que eu já recebi... Eu acho que foi da minha mãe, quando ela falou... Agora é uma fase nova da sua vida. Ser mãe não é só ser mãe de rede social, é ser mãe. Acordar, acolher, amar, alimentar e educar. Perfeito. Forte, forte, forte mesmo. Ai, Pepita, eu queria mais três horas de papo com você. Nossa, o especial. Você pode dar o seu aviso final para o público que você quiser falar. O megafone é todo seu. Ah, no megafone? No megafone. Cara, eu amei essa experiência de pisar aqui com vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E o recado que eu tenho para deixar para você é um só. Eu sei que às vezes a gente passa por algumas dificuldades, como se fosse um teste. E a gente sempre quer tirar a melhor nota desse teste. Mas às vezes quando a gente tira uma nota vermelha, a gente tem o direito e a obrigação de mudar ela para uma nota azul. Em todos os sentidos. De todas as formas. Então não vai ser o João, o Pedro, a Amanda que vai dizer que você não tem que sonhar. Que vai dizer que você não tem capacidade de fazer o que você quer fazer. A história é sua. O escritor e o diretor e o câmera é você. Eu quero te aplaudir. De pé. Uau, Pepita. Que privilégio estar aqui ouvindo suas palavras. Muito obrigado. Obrigado a ouvir. Foi um papo maravilhoso. A gente ficaria realmente aqui. Não, a gente amanhecia dormindo. Ai, com certeza, Pepita. Pepita, muito obrigada. Foi maravilhoso de receber aqui. Volte mais vezes. Vamos gravar no Rio. Vamos gravar no Rio. Quando eu estiver no Rio, eu tenho um projeto que eu vou ficar, eu acho que 15 dias no Rio. Eu vou marcar um dia para a gente trocar uma figurinha. Vai ser maravilhoso, querida. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada a você que assistiu ou ouviu a Beza Tracklist até aqui. É isso. Obrigado, gente. É sempre um prazer estar aqui com a minha parceira e com convidados maravilhosos como a Pepita. Obrigado, gente. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. E continue ligado no Avisa Tracklist. E continue seguindo a gente também nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau